Aqui tem Corinthians para o campo de ataque, para o lado direito com o Vagner, limpou o Vintoy agora, cruzou para trás, desvio, pegou, largou o goleiro, é gol! É o primeiro, só o simples e o gol! Gol! São Clarice! E o Alberto Nove a dele 45 minutos jogar no segundo tempo Bola lá na ponta Direita pra Fakker Recebeu Lançamento que veio do circo central Ele dominou Pintou o primeiro marcador Penetrou na área, cruzou o desvio da marcação O goleiro se esticou Todo o João Ricardo Pra evitar o que seria um gol contra E aí que a bola se apresenta Pra aquele que é artilheiro Aí que a bola se apresenta Para aquele que sabe Que ela gosta de dormir É nas redes Pra tirar o primeiro zero do placar Pra estufar as redes Pra explodir Anel Kimi Karen Em alegria Do seu fanático apaixonado torcedor Yuri Alberto E Yuri Alberto Corinthians Um Timão na frente Zero pro Ceará Ficou difícil João Ricardo E aí E aí E aí Obrigado.